Olá, meu nome é Roberto. Bem-vindo ao curso de Administração de Pessoal 2.0. Este curso tem por objetivo ajudar você a conhecer o setor de administração de pessoal, responsável por executar algumas funções fundamentais para o andamento de atividades rotineiras de uma organização. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Os primeiros cuidados que a empresa deve ter com o funcionário é sua contratação. Veja nesta aula o que está envolvido nesta etapa, bem como alguns direitos e benefícios do trabalhador. Após passar por avaliações, testes e entrevistas, um ou mais candidatos a uma vaga na empresa passam para a próxima fase, A admissão Esse é o momento em que você deverá prestar bastante atenção para não esquecer nenhum detalhe. A admissão de empregados depende do cumprimento de algumas exigências e formalidades legais. Entre essas formalidades, está a obrigatoriedade da apresentação de determinados documentos para identificar o empregado. Estes documentos também permitem ao empregador desempenhar as obrigações trabalhistas a que está sujeito. Não só em relação ao próprio empregado, mas também nas relações do empregador com o Estado. É importante usar uma tabela ou lista em que poderão ser assinalados quais itens foram pedidos, quais foram entregues pelo empregado e quais lhe foram devolvidos. Veja um exemplo abaixo de uma lista com os documentos e informações necessárias para a contratação. Perceba que aqui temos duas colunas para identificar se já recebemos os documentos e se já os devolvemos ao empregado. É importante controlar muito bem isso, pois há um prazo para devolução de alguns documentos. A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, deverá ser solicitada ao empregado para a realização das anotações devidas e condições especiais, se houver. Ela deve ser devolvida em 48 horas. Se não for devolvida dentro deste prazo, o empregador poderá ser multado com o pagamento de indenização de um dia de salário para cada dia de atraso. Este documento é obrigatório para quem presta algum serviço. Segundo o artigo 25 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela deve ser entregue ao empregador pessoalmente mediante recibo. Este recibo deverá ser arquivado e disponibilizado para a fiscalização do Ministério do Trabalho. Mas o que deve ser anotado na Carteira de Trabalho do Empregado? As anotações obrigatórias ao admitir o empregado são A remuneração e as condições especiais, informando o salário, a forma de pagamento, sendo ele em dinheiro ou utilidades, incluindo gorjetas. Após isso, deverão ser feitas as seguintes anotações na Carteira de Trabalho. Além deste documento, outros itens complementam a rotina de admissão. Esses itens podem variar, mas os mais comuns a serem pedidos são Uma foto 3x4 CPF Comprovante de inscrição do PIS, Programa de Integração Social Título de Eleitor Certificado de Reservista Ou Prova de Alistamento Militar E, dependendo do cargo, carteira profissional expedida pelo órgão correspondente. O empregador deverá estar atento a ter todas as informações em mãos, servindo-se da tabela que mostramos anteriormente para o controle. Após isso, deve-se direcionar o empregado a ser contratado para o exame médico admissional. Este exame é realizado por conta do empregador. É um requisito essencial e tem por finalidade verificar a capacidade funcional, ou seja, a aptidão física e mental do novo empregado. Poderão ser solicitados exames complementares para constatar a aptidão do empregado para o exercício da função. O exame deve ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. Com a contratação do empregado, devem-se realizar dois cadastros. Por lei, em todas as atividades, é obrigatório para o empregador registrar o empregado. As informações que devem ser anotadas são Identificação do empregado, com número e série da CTPS, ou número de identificação do trabalhador. A data de admissão e, posteriormente, a de demissão. Cargo ou função que exerce. Remuneração e forma de pagamento. Local e horário de trabalho. Identificação da conta vinculada do FGTS e da conta do PIS-PASEP. Sobre esses dois últimos itens, comentaremos mais à frente. Além desses itens, deve-se anotar também férias concedidas, acidentes de trabalho e doenças adquiridas, informados no decorrer do tempo. É importante que este registro esteja sempre atualizado e numerado sequencialmente. O cadastro no PIS é outro cuidado que a empresa deve ter. Este registro deve constar na parte destinada a Anotações Gerais da Carteira de Trabalho. Caso o empregado ainda não tenha sido cadastrado, seu cadastro deverá ser efetuado. Se o empregado já tiver trabalhado e não tenha cadastro no PIS, é conveniente solicitar da empresa anterior uma declaração que conste o não cadastramento. No ato da admissão de qualquer empregado, deverá ser exigida a apresentação da prova de quitação da contribuição sindical. A contribuição sindical dos empregados será recolhida de uma só vez e será correspondente à remuneração de um dia de trabalho. Posteriormente, esta contribuição deverá ser recolhida uma vez por ano, no mês especificado. Estes são alguns dos procedimentos na rotina de admissão de um empregado. Mas há ainda alguns benefícios e direitos do empregado que devemos estar atentos. Mas antes de darmos sequência em nossa aula, vamos relembrar um pouco do que vimos. A carteira de trabalho deve ser devolvida ao empregado no prazo Mínimo de 12 horas Máximo de 48 horas Entre 1 e 5 dias Máximo de 24 horas Nenhuma das alternativas anteriores Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. De acordo com a CLT, tudo o que for pago ao empregado e que possa ser expresso em moeda é considerado salário, exceto o que for reservado pela lei. Dessa forma, a concessão de benefícios fica limitada apenas aos casos permitidos pela lei. Os benefícios a serem concedidos aos empregados são os seguintes. Há participação nos lucros ou resultados da empresa, que não será considerada salário se for aplicada em intervalos semestrais ou anuais. A ajuda de custo com a prestação de contas paga a empregados com atividades externas será um benefício à parte do salário se os gastos forem comprovados por documentos fiscais. Outro benefício é a diária de viagens, que não exige uma comprovação fiscal da conta. No entanto, não será parte do salário se o valor não ultrapassar 50% do valor do salário. Pode-se ainda conceder bolsas de estudo, equipamentos, uniformes, entre outros itens que não serão descontados no salário. Outro tipo de benefício é o pagamento de assistência médica, hospitalar ou odontológica. O pagamento de seguro de vida contra acidentes pessoais é outro benefício que pode ser oferecido sem constar no salário. Além desses benefícios, os funcionários têm alguns direitos que devem ser respeitados. Entre eles, destacamos o salário-família, o salário-maternidade, o auxílio-doença e acidente de trabalho. O salário-família é um benefício a todos os trabalhadores, sejam eles rurais ou urbanos, dependendo do valor de sua remuneração. Deverá ser pago mensalmente ao empregado, levando em consideração o número de filhos ou dependentes até a idade de 14 anos ou portadores de necessidades especiais de qualquer idade. Apenas não tem direito às cotas de salário-família, os autônomos, os empregadores e os empregados domésticos. Para receber o valor devido, o empregador deverá fornecer a documentação correta. Quando se tratar de dependentes menores de 7 anos, deverá apresentar o atestado de vacinação ou documento equivalente para a comprovação. Quando o dependente tiver entre 7 e 14 anos, o documento apresentado será o comprovante de frequência à escola. Quando o dependente for menor de idade e portador de necessidades especiais e, devido a isso, não frequenta a escola, deverá ser apresentado um atestado médico para a confirmação dessa condição. O salário-maternidade beneficia toda empregada comum, ou seja, empregadas domésticas, contribuintes individuais e facultativas. passam a receber tal benefício por ocasião do parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. A segurada deverá receber um salário correspondente à sua atividade e tipo de contrato. Em média, o salário é pago por 120 dias a partir do parto ou por definição médica, sendo 28 dias antes e 91 dias após o parto. Outro direito dos trabalhadores que devemos nos atentar é o auxílio-doença. O auxílio-doença poderá beneficiar o empregado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A incapacidade para o trabalho será comprovada através de exame realizado pela perícia médica do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Com o recebimento dos exames que comprovem o afastamento do empregado, o empregador deverá abonar as faltas do empregado e garantir o pagamento do salário dos 15 primeiros dias de afastamento. Após isso, deve emitir o relatório de salário-contribuição e encaminhar para a perícia médica junto ao INSS. O pagamento do auxílio-doença será devido ao segurado a partir do 16º dia de afastamento. O pagamento da atividade Além do que citamos até aqui, existem outros direitos e deveres para os empregados. Mas falaremos sobre alguns deles com mais calma em outras aulas. Por enquanto, estudamos aqui os principais cuidados durante o processo de contratação. A gente está em casa. Além do que citamos até aqui, existem outros direitos e deveres para os empregados. Mas falaremos sobre alguns deles com mais calma em outras aulas. Por enquanto, estudamos aqui os principais cuidados durante o processo de contratação. Até a próxima aula! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho. A partir de agora, você irá fazer uma série de exercícios práticos relacionados com a aula que acabou de estudar. Procure clicar no lugar certo, pois cliques errados são contados e após certo limite, a questão será considerada errada e você será enviado à próxima questão. Ao concluir os exercícios, você será promovido à próxima aula se conseguir uma nota igual ou superior a 7.